Gente! Olha! Eu virei lutador de jiu-jitsu! Eu bato! Lutador? Lutador! E o Niki, eu bati... Aaaaaaah! Que risco! Esse menino é muito forte, gente! A gente encontrou um cachorro bravo, o Niki encontrou um cachorro bravo? Sim! A gente é cachorro mansinho! Isso é preso, gente! Ele é cachorro bravo! Isso não é um cachorro, é um tubarão! É um tubarão, é um tubarão? É um tubarão! O Niki, bate! Niki, eu acabei de você! Eu vou! Eu vou! Eu acabei de você, Niki, bate! Ai! Ai! Eu tô ajudando, Niki, tá aqui! Eu tô muito forte! Eu tô te batendo, Niki! Ajuda! O Niki, bate nele, Niki! Ajuda, Niki! Ai! Vou ajudar! Ajuda! Ajuda! Vem cá, menino! Todo mundo pega ele! Aaaaaaah! Vai, 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 vai! Ele tá muito forte, o menino! Atrás dele! Pá! Eu preciso bater ele um pouquinho! As pessoas estão ajudando! Dois, quatro, é um! Dois, quatro, é um! Dois, quatro, é um! Isso mesmo! Aaaaaah! Vai, 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 vai! Temos conseguido, gente! Ele tá amarelinho! Vamos juntar dois! Ele tem poderes! Não vale o que ele tem e o que a gente tem, não é? Não vale! Ele tá muito forte! Ele tá muito forte! O Niki, a vida dele tá recuperando! O Niki, a gente não tá tendo nada! Eu tirei a nossa não! Nath, você chegou, Nath? Chegou! Eu cheguei! Eu vou ajudar! Três contra um! Três contra um! Agora é três contra um! Nath, bate nele! Você me põe aqui pra fazer com a Niki! Ajuda ela! Eu tô chegando! O Niki tá... Corre, Niki! O Niki, seja covarde! Seja covarde, mas sobreviva, Niki! Fuja! Fuja, Niki! Seja covarde? Socorro! Fuja, Niki! Seja covarde, mas sobreviva! Eu preciso recuperar a vida! Ele tá atrás de mim! O Niki, seja verdade! Ele tá atrás da Niki! Nossa! É a Tati da Niki! Não vale, né, menina? Pode! Aay, Nath, você me bateu, Nath! Foi sem querer! Era pra ser um menino! Ô, gente! O jogo do Jiu-Jitsu é difícil, né?! Difícil o jogo do Jiu-Jitsu! É muito difícil! Primeiro, a gente tem que aprender como que joga Jiu-Jitsu Primeiro tem esse daqui PÁ! PÁ! Depois tem esse daqui Olha, Niki! Tem esse daqui Que pega Ah, socorro! E tem esse outro... Onde você tá pegando ele? Tá pegando ele? Tá? Tá pegando? A gente tá! Cadê vocês? Cachorro bravo! Espera! A gente tá no mesmo lugar! Eu quero ver o cachorro bravo também! Eu também quero ver! Eu também! Eu peguei ele! Eu peguei ele! Você conseguiu ganhar, Nath? Conseguiu? Consegui! Vingou todos os nomes! Você vingou o nosso nome, Nath? Vingou o nosso nome, foi? Eu vinguei o nome de vocês! Sofia, você quer se vingar desse menino aqui? Quer se vingar dele? Eu quero! Ele não para de me bater! Se vinga dele então, Sofia! Vamos se vingar, tá bom? Pega ele! Pega ele! Gente, mas eu acho que nossos poderes ainda estão fraquinhos! Pega, pega, pega! Vamos, Sofia! Eu acredito na gente! Eu acredito na nossa força! Peguei! Pegou! Pegamos! A gente! A gente, o menino tem um pitbull! Ele tem um pitbull! 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 Faz um pitbull! A gente tem um menino que consegue invocar poderes! Pá! Vingar ele voando? O senhor tá quebrado! É porque... Ali! O passarinho! Vocês viram o passarinho? O passarinho voou! Cadê o passarinho? Olha lá! Olha o sapo! O sapo! Eu vi um sapo! Eu também vi! Ele tem um cachorro! O pitbull! Ele tem um cachorro do pitbull! Aquele menininho de roupa branca! Ele é muito bom no jiu-jitsu, sabia? Muito bom! É mesmo? Pá! Gente, vamos lá! Vamos agora! Consegui pegar ele lá? Vocês viram o passarinho de novo no passarinho? O passarinho passou! Agora ele viu um passarão! Ele agora quer brigar com a gente! Vamos brigar com ele! Gente, ele é muito foda Sofia! Ajuda-os! Eu vou brigar com ele! Todo mundo joga o poder nele, tá bom? Joga o poderzinho nele! Ele chamou o cachorro! Pá! 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 Ele tá chamando um cachorro pra... Ele tá me guardando! Gente, vamos correr! Vamos aproveitar que ele foi embora e vamos escapar! Ou nós temos que aprender novos poderes de jiu-jitsu! Por que a gente tem que ficar de olho fechado? Porque o jiu-jitsu fica com olho fechado! Onde que compra novos poderes? Será que é na lojinha? Vai na opção de caráteres! Aí você pode trocar o personagem que você tem! Tem que trocar! Tem que trocar! Tem que trocar! Cachorro! Cachorro! Eu quero trocar! Não tem como trocar não! Troca! Como? Tem sim! Mas caráteres você troca! Então eu quero o perfeito mais forte! Olha! Troquei! Trocou! Agora eu solto uma bola! Agora tá forte! Agora eu solto uma bola, gente! Uma bola! Solta! Deixa eu ver o meu outro poder! Eu tenho o poder de porta! O poder de porta! De porta! Deixa eu testar o novo poder em você, amantinha! Aqui, ó! Pá! Me desculpa, Padinha! Niki, vem cá pra eu testar o novo poder! Niki, testar o novo poder! Pá! Pá! O que é isso? Vocês viram? Agora eu acho que eu tô forte com o meu novo poder! Tá muito! Vamos agora usar pra testar pra ver se a gente tá forte no jiu-jitsu? No jiu-jitsu? Vamos ver! Ó, gente! Esse aqui do jiu-jitsu ele não usa venda no olho, não! Ele vê tudo! Ele vê tudo! Vamos procurar o menino que é fraco! Aí a gente pega, tá bom? Tá bom! Tá bom! Ali, ó! Tem um menininho paradinho! A gente chega e pega ele, tá bom? Chega e pega! Pá! Oi! Oi, menino! Oi! 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 Pá! Pá! Ele tá parado! Pega ele! Pá! De novo! Pá! Tá parado sem graça! Ele tá parado, tá? Pá! Tô parado! Tô parado! Pá! Guarde nele! Guarde! Ó, gente! Esse menino, ele é só pra treinar! O menino! Ele caiu pra fora! Ó, gente! Então eu fui covarde? Fui covarde? Porque eu peguei com a pessoa parada? Foi? Sim! Eu quero ver uma outra pessoa porque eu não quero mais ser covarde, não! Agora eu virei outro menino! Tem uma pessoa aqui, ó! Ô, Nath, vem cá pra eu ver os novos poderes do meu! Oi! O nome dele é Vessel, Vessel! Vessel? O que é Vessel? Tem esse aqui? Pum! 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 Desculpa, Nath! Pum! 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 Nós somos da mesma classe, Nath? Nós somos da mesma classe? Pum! Se sugester! Deixa eu ver um outro aqui, amandinha! Não vale pegar com costa! Jujitsu, amandinha! Jujitsu! Pum! Pegou! Vamos a gente ir longe! Ai, menino, não larga! Pum! 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 O que eu vou pensar agora? Vamos a pessoa? Vamos! Pega esse menininho de branco que tá querendo me pegar! Sofia, mas o de branco é muito forte, Sofia! A gente consegue! Você mexeu com um cachorro grande, Sofia! Vamos pegar ele! Ele que tá muito branco! Você mexeu com um cachorro... Nath, desculpa, Nath! Ah, não! Bate nele! Ah! Vai, vai, vai! Pega ele! A gente tem que tomar cuidado pra pegar a pessoa certa! Desculpa, Nath! Não deixa ele escapar! Segunda vez, Loques! É porque ele tá muito rápido, o menino de branco! Ele corre! Ele tá muito rápido! Ele é muito forte! Ele é muito forte! Ele é muito fortinho, né? No jujitsu? Ah! Ah! Vamos aí! Ó, gente, vocês foram entrar logo na briga com o menino mais forte! Agora eles estão com o time! Pegou azul! Pegou azul! Pegou azul! Faz forte, gente! Pegou azul! Pegou o tubarão! Pegou o tubarão! Pega o tubarão! Olha o tubarão! Ah! Que isso! eli blow, letra before! Não! Cês viram isso? Eu tô vendo que é isso! Olha o poder desse menino, gente! O poder dele! Olha o poder dele! Você oioítes! O Wes e oou mirando! Esse menino... É muito forte! Ele pegou todo mundo, pegou todo mundo! Pegou todo mundo! Pegou todo mundo! Pegou o mapa inteiro! Ele deve ser o melhor do jiu-jitsu do mundo, não é o melhor do jiu-jitsu! Sim! Melhor! Eu vou escolher até um outro agora, que chama Equipe Ralph Yellow. Se chama Dez Sombras. Dez sombras. Hoje tem como comprar de Robux o Dez Sombras. E tem como comprar de Robux o Perfeito. Vamos comprar pra gente ver como que é o Dez Sombras? O Dez Sombras? Vamos! Amandinha, deixa eu testar o poder de Dez Sombras, Amandinha. Pau! Olha! Que isso? Pau! Isso é forte. Isso é forte, não é? Forte? Deixa eu dar outro poder. É forte. Pau! Pau! Usa o poder nele. Usa o poder nele. Ele solta cachorro, gente. A coração que solta cachorro. Agora eu sou Dez Sombras, gente. Eu aprendi. Ele vai correr de mim agora com medo. Ele não vai correr agora de mim com medo agora? Vai correr. Agora ele corre porque eu sou forte. Agora ele corre. Olá, gente. Ele também é? Ele tá te batendo. Vai. Pega ele. Eu tô chamando o meu cachorro e tá pegando ele. Eu chamei. Eu chamei o Mega Poder. O Mega Poder. Olha ele, gente. É o Mega Poder. Ô, gente. O nome dele é o William Chivo. Esse poder é dele. É dele? É dele? É dele? Ele tá fazendo isso? É dele. É o da gente. Ô, gente. Ele usou o Block. Eu acho que eu vou comprar o que ele é, gente. O Perfeição. Perfeição? Compra. Quer ver usando o poder? Quer ver? Eu vou usar, gente. Fica só olhando. Use. Vamos lá. Esse gente tá te focando. Não. Eu vou usar agora o poder, gente. Usei. Usei. Usa o poder dele. Usei. Mas ele é muito forte. Ele tá me pegando, gente. Ele vai me pegar. Tem que fazer alguma coisa. Eu não consigo fazer nada. Perdi, gente. Eu acho que aquele menino era o mais forte de todos, né? É. Tchau, gente. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho